Vamos iniciar mais um tutorial de 3D digital. Desta vez o desafio é fazer um modelo 3D a partir de uma imagem. É uma técnica simples que requer algum treino de desenho, nada complicado, e que, por exemplo, pode ser feito para replicar uma imagem, um azulejo, um brasão, e dar-lhe alguma volumetria. Também pode servir para criar, por exemplo, pequenos detalhes para decorar uma parede, uma igreja, etc. Ok, como vou tirar a partir de uma imagem, mais uma vez, não preciso aqui deste meu amigo, que é a referência da altura média de uma pessoa. Vou aqui à pasta e vou fazer Insert. O que é que eu vou fazer agora? Vou inserir uma imagem que já pré-gravei. É só inserir, escolher Image, e agora terei de centrar a imagem sobre os eixos, que estão no conceito que eu dou, e clicar novamente para aplicar a imagem. Agora vou com o botão direito do rato, com a ferramenta Orbita, vou rodar para ver o mais de cima possível. Agora o meu objetivo é, usando apenas as ferramentas de traçagem, as linhas, recriar esta forma toda. Vou começar por fazer um zoom. O zoom é muito fácil de fazer, basta usar o botão do rolamento do rato. E com a ferramenta de lápis vou pegar, traçar as linhas, para formar estas estrelas de cinco plantas. Se me enganar, controla os erros ou o problema. Com a borracha posso apagar as linhas de tamo mais. E agora vou fazer o seguinte, já desenhei uma estrela, não preciso desenhar mais duas. Vou pegar na ferramenta de seleção, clicar três vezes, para selecionar todo o meu objeto. Tom direito do rato, Make Group. Transformei as linhas e a forma num grupo. Agora posso, tom direito do rato novamente, copiar, tom direito do rato e paste. E terei só que ajustar a zona de colagem às estrelas que quero replicar. Problema, tenho aqui uma estrela que é um pouco maior do que aquelas que eu desenhei. Então vamos à ferramenta de escala. que está num separador Move, Scale. E agora posso escalar a minha forma, puxando pelos pontos laterais, até ficar com o aspecto, com o tamanho que eu necessito. Faço o seguinte, vamos replicar então. Vou começar aqui à mãozinha, para poder ver melhor. À mão. Se quer, deixa para as vezes não ser também a escuma da primeira. Vou então replicar agora esta forma do escudo. Para fazer isso, vou usar as ferramentas de traçagem. Vou pegar um arco e vou escolher o arco de dois pontos. Para desenhar estes arcos que acompanham esta forma. Problema grave. Eu estou a desenhar uma linha preta sob uma imagem que tem fundo negro. Como é que eu vou conseguir perceber as linhas que estou a traçar? Vem a opção Estilos. E posso alterar o estilo visual do meu desenho. Vou escolher Photo Modeling. Basta o primeiro estilo. E reparem que a cor do espaço de trabalho alterou-se. E também a cor da linha. Em vez de ser uma linha preta, passou a ser uma linha azul bastante florescente. A ideia é tornar mais visível. E agora, sem grandes problemas, posso continuar a modular. Eu vou ser um pouco rápido, não se importarem. Não vou ser muito, muito preciso. Reparem que eu só estou a fazer uma das linhas de contorno que eu necessito. Na verdade, não preciso mais do que uma linha de contorno. As curvas são muito, muito flexíveis para este tipo de trabalho. Basta-me agora fazer uma linha reta. Esc, desinvoca a ferramenta. Novamente uma linha reta. E a forma não fechou. Tenho aqui qualquer coisa que me está a impedir de fechar esta forma. Às vezes temos que inspecionar toda a superfície à procura da linha que não ficou bem ligada. Se não descortinamos isso, há sempre a hipótese de triangular. Ou seja, vou agora desenhar na superfície até encontrar o ponto que não me está a deixar fechar corretamente esta forma. Vamos ver se assim já dá. Até fica mais perfeitinho. Ok. Como não preciso destas linhas todas, vou só apagá-las. Descoberto aqui o culpado. E temos já aqui a nossa forma. Agora preciso de uma forma igual, mas um pouco mais pequena. Portanto, eu não vou desenhar novamente. Vou usar a ferramenta Offset. Que está nas ferramentas de extrusão. O Offset faz-me linhas paralelas. De formas concêntricas. E como viram, foi muito fácil criar o interior. Como o interior é cubo muito vazio, seleciono a superfície e delete. Em seguida, vamos desenhar as formas laterais. E mais uma vez, vamos desenhar com bastante rapidez. Vou, com as curvas, traçar o contorno destas formas. Está quase esta. Vou fazer só aqui este biquinho. Vou só verificar porque é que ela não ligou bem. Ok. Às vezes basta fazer uma pequena triangulação. Mas depois convém-se em preliminar. Estas linhas estão a mais. Segunda forma. Mais uma vez, ferramenta de arco. Tento adaptar os arcos para se seguirem o contorno o mais possível da forma de desenho. O arco é bastante rigoroso. Às vezes não me permite fazer exatamente como eu quero. Mas esforçamos-nos para ficar o mais próximo possível daquilo que pretendemos. Não se assustem. Só fazemos isto uma vez. Depois, o que estiver do outro lado, irá ser duplicado. E com uma pequena simetria, que é um truque giro do SketchUp. Estava difícil este. Aliás, eu hoje estou completamente cego no que toca a unir superfícies. A perspectiva é tramada e nós, às vezes, estamos desenhando o ar sem nos apercebermos. Perfeito. Quer dizer, quase perfeito. Esta forma, quase com ar de lágrima, é bastante mais simples. Basta-me aqui meio arco, aqui mais um arco, e vou fechar com mais um arco. Mais uma vez, invocar a mão para fazer o meu dragging da folha de trabalho. Fazer, novamente, fazer zoom, ajuda imenso, porque consigo ver com mais detalhe aquilo que estou a recriar. E parece que não, mas está quase. Agora, esta faixa grande, eu não vou fazer por inteiro. Vou apenas fazer metade da faixa. Já irão por sei porquê. Portanto, vou começar aqui, onde me parece ser o meio, e vou... Isto não corre bem. Control-A. Control-I para refazer. O Sketch, às vezes, para nos ajudar, desajuda, porque ele está à procura das linhas que nós poderemos pretender fazer, e nem sempre são as linhas que nós queremos mesmo fazer. Agora, para baixo. Já está. E vou fechar aqui com uma linha vertical, a partir daqui. E fechou perfeitinho. Agora, o que é que eu vou fazer? Com a tecla Shift, vou selecionar esta forma, esta, 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 esta e esta. Com o botão direito do rato, vou Make Group, agrupar, e agora, acho que já perceberam o truque, vou copiar, e vou fazer uma opção de colagem que ainda não me mostrei, que é o Paste in Place. Que é, no fundo, uma espécie de duplicar ou de clonar. Paste in Place, e ficamos com uma cópia do mesmo local do original. Volto à escala, e na escala só tenho que fazer isto. Tenho que escalar, aqui em baixo, se repararem bem, temos aqui uma medida de escalagem. Posso fazer manualmente, mas isso pode me correr um pouco mal. Se eu escalar a menos um, ele faz-me a peça simétrica. Resta-me, ao mesmo tempo, selecionar os grupos, fazer Explode, e ele vai interceptar todas as linhas da forma. E, já está. Só me resta dar alguma volumetria. Posso, já neste momento, apagar a minha base. Vou regressar ao modo de visão mais habitual, para não nos perdermos com este estilo tão visível. Como podem ver, nos Styles temos imensos estilos que podemos utilizar. Eu vou regressar ao Default Styles, mais clássico do SketchUp. E, agora, só me resta começar com as Extrusões. A Extrusão tem um truque interessante, que é, eu posso determinar uma determinada medida, e depois a ferramenta vai aplicá-la sempre que eu fizer Duplo Clique. Por isso, para estas formas maiores, vou puxar. Não sei como é que eu estou a puxar, nem me interessa. E, agora, Duplo Clique, Duplo Clique, Duplo Clique, e Duplo Clique. Para as mais pequenas, vou alterar as alturas. Duplo Clique, Duplo Clique, Duplo Clique, e Duplo Clique. E, mais uma vez, Duplo Clique. Aqui, vou dar outra dimensão. E, agora, aqui, eu tenho um problema. Como está agrupado, eu não consigo extrudir. Neste caso, seleciono e faço Explode. Novamente, Explode. Novamente, Explode. E, já tenho aqui as minhas estrelas prontas a extrudir. E, pronto. Em poucos minutos, conseguimos traçar uma imagem. Com um aspecto ao realista. E, agora, isto é uma questão de, depois, complexificar com fotografias ou imagens mais complexas.